Final de semana também Mas aqui no meio de semana Horário de pico, pessoal Só é essa que tem Aí tem um semáforo ali na frente Aí tem o pessoal que cruza a via aqui na frente, pessoal Eles param aqui no meio da fase de enrolamento Segura o comboio atrás inteirinho, a fila Aqui, ó Pra ele poder cruzar Vai entrar à esquerda Não tem rotatória E vice-versa, pessoal E o pessoal sai de lá também Os daqui param pra ajudar Porque aqui, ó, tá vendo? Não tem o que fazer E aí vira aquela bagunça, pessoal Vai virando os congestionamentos O motivo do congestionamento é esse, pessoal Não tem um semáforo Não tem opção aí Certo? Então tem pelo menos um semáforo aí Pra ajudar O pessoal que vai cruzar a via Com as panelas aí Tranquilo, tranquilo, pessoal Garanhuns perda a boa Amor Assim, E aqui tem o semáforo E aqui tem o semáforo É agora tem que lamentar né Dá mental A Copa do Mundo Quem pagou 300 reais na camisa Ficou na saudade A Copa do Mundo A Copa do Mundo Toca respeito a lei de trânsito O migrante tem cuidado menor O migrante Ok. Ok.